Aqui é o bikebookblogspot.com, muraldebulgarim.com, folhadoercôncavo.com Nós estamos aqui no Vale das Pedrinhas Vimos para as comemorações dos 26 anos da Panificadoras e Mercadinho Vilas Que fica aqui na rua Padroeiras do Brasil, Padroeira do Brasil Número 78, no final de linha de Vila das Pedrinhas E o nosso amigo Nivaldo, que é o proprietário da padaria Nos convidou para tomar um mingau aqui com Débora Débora é essa figura simpática, ela está enquanto trabalha, vai falando com a gente Que vende mingau aqui na região do Vale das Pedrinhas Ô Débora, como é que é seu dia aí com o seu mingau? Que horas você sai de casa, por onde é que você anda Diga aí para o nosso pessoal, você está falando aqui para mais de 20 mil bicicleteiros da Bahia Eu saio de casa E aquele sorriso bonitão Eu saio de casa mais ou menos às 6 horas Dentro de 6 horas e faço percurso daqui no bairro Santa Cruz, Vale das Pedrinhas Aí vou para o Rio Vermelho Dou a volta lá no Arco de Santana Torvalinho, Mercado do Peixe, Fonte do Boi Dou umas 3 voltas no Rio Vermelho até as 10 e meia Até terminar todo o mingau Aí vou gritando Olha o mingau Ah, tem o grito de guerra também, é? Sim Ah Eu vou gritando Eu vou gritando Seu Raimundo O Raimundo é o proprietário da Panificadora Vilas E o seu filho Nivaldo Ele é um senhor espanhol O senhor está há quanto tempo, senhor Raimundo, no Brasil? Desde o ano 48 Chegou aqui em 48 Mas todo dia o senhor anda bonitão assim, todo elegante desse jeito, é? É da nobreza espanhola Sim, todo mundo aqui gosta de mim como eu também gosto de todo mundo De todo mundo A fama que tem aqui, senhor Raimundo, é de que é um bairro violento, eu pelo menos não vi isso Eles podem morar aqui porque não podem morar na Vitória, na Graça Como morar aqui, agora se eles roubam rápido, por lá O bairro é tranquilo Pelo menos essa região que nós vimos aqui Tenho mais de 50 anos aqui no Nordeste, nunca fui assaltado, nunca fui roubado Ao contrário Quando tem aqui ladrões, já lá Do lado do meu filho, por lá Que ficam ali Porque aqui dentro, dizem Os pães, tiram a pães ali Bota pra fora O que é que você achou do passeio aqui dos 26 anos da nossa panificadora Vilas? Bastante proveitoso Um salutar Um local tranquilo O pessoal com a receptividade enorme Tudo tranquilo, muito bom Eu comecei lá em cima No ponto alto, porque o prédio é meu No ponto alto No ponto alto Essa loja é minha também Essa loja foi quando o colo prendeu o dinheiro Aí Tinha que dar 5 mil A cala entregada Aí eu dei 5 mil A cala entregada O pães ali E ele comprei O terreno é essa loja Tá bom, senhor irmão Hoje funciona aí Uma lan house enorme Deixa eu chamar Nivaldo aqui Ô Nivaldo Você tem 26 anos aqui no bairro Aliás, você tem mais É, você tem 26 no caso Com a panificadora Vilas Isso Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí Do bairro, essa fama desse bairro aí Como um bairro violento Ninguém tem coragem de entrar no Vale das Pedrinhas No caso, nós das bicicleteiras Dos bicicleteiros da Bahia Não temos esse tipo de problema Pelo menos vimos até aqui E não vimos nenhum tipo de Movimentação suspeita Ah, como você pode ver, olha Filma aqui, olha Hoje é um bairro Totalmente policiado A polícia hoje Tá dando um apoio muito grande Melhorou muito E a violência que tem aqui É a que tem essa loja inteira Aqui são uns 200 mil pessoas Eu moro aqui mais 200 mil pessoas que moram aqui São milhares e milhares De trabalhadores da Coelba Da Embasa Da Prefeitura De hospitais De escolas Eletricistas Pintores É... Trabalhadoras do lar E aqui tem muita gente Trabalhadora e direita A violência aqui É violência com o Salvador inteira É um bairro normal Esse estigma Eu acho que é um estigma Que não cabe Seria só se fosse Em relação ao Salvador inteira Não ao Vale das Pedrinhas Nem ao Nordeste Eu acho que aqui Mora muita gente direita Muita gente trabalhadora Gente assim Sabe E nós Vemos assim Muita gente meio Do bem Pessoas Normais Como em qualquer lugar da cidade Ô Nivaldo O que eu olhei é o seguinte Aqui é um comércio intenso Aqui né Um comércio muito grande Muitas lojas da entrada Da... Ali é aquela entrada Como é o nome daquela rua Que a gente entra ali Ali é... A Avenida vai nas pelinhas A Avenida... Não a principal lá Que vai pro Iguatemi A Avenida ACM A Avenida ACM Então é uma das entradas Da Avenida ACM Então da ACM até aqui Então a gente percebe Que é um movimento muito grande É... Quer dizer, tem 200 mil pessoas aqui Ou seja... Norte de Santa Cruz Chapada Ou seja, nós estamos aqui Com quase uma feira Mais do que uma feira de Santana Junto É... Tá bom Nivaldo Parabéns aí Pelos 26 anos Da Panificadora Vila E agora nós estamos convidando A todos os bicicleteiros da Bahia Que estiver passando aqui Pela ACM Pela região do Norte de Amaralina Deu uma entradinha aqui No Vale das Pedrinhas Nós temos aqui 4 ou 5 É... É... Loja de bicicleta Temos essa Lan House aí Que funciona de domingo a domingo O Café da Manhã Aqui na Panificadoras Vilas É... Funciona também de domingo a domingo É um mercadinho Enfim Vale a pena dar uma chegadinha aqui E você ainda pode encontrar com a Débora Com o seu migal Circulando por aqui Diga meu amigo Tony É bike... Bikebookblogspot.com Bikebookblogspot.com Esport 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 S-P-O-T S-P-O-T .com.br 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 Bikebookblogspot.com Aqui no Vale das Pedrinhas É É um passeio em comemoração a comemoração aos 26 anos da Panificadora Vilas.